Hoje a gente veio aqui nos Orros de Caburga, a gente estava aqui no Lago Vila Rica e a gente veio até ali em cima. Aqui nos Orros de Caburga tem muitos mirantes para você poder ver as cachoeiras, muito bonitas e você também pode tirar foto. Hoje a gente decidiu alugar um carro para sair daqui de perto do hotel. A gente veio aqui para os Orros de Caburga para ver as cachoeiras. Agora nós vamos dar uma volta lá no Lago Caburga também e à tarde nós vamos conhecer essa região. E eu vou mostrar tudo para vocês, continue aí, esse é Pucon no sul do Chile. Olha que lugar bonito que a gente veio em frente ao lago. E a diversão aqui no Lago Caburga, pertinho de Pucon, é pegar pedra, correr, jogar na água. Então está inverno, não dá nem para pensar em mergulhar por aqui. Gente, aqui em frente a este lago tem uma lojinha de atorgenato. A gente chegou aqui no Salto La China, que parece que é uma cachoeira gigante. A gente vai fazer uma pequena trilha e a gente vai mostrar para vocês. O que tem aí, Gi? É gelado. Tem neve aqui? Gi, Gi, Gi. Ok. Vamos seguir, está tudo congelado, olha o que tem de neve. Vamos seguir a trilha por aqui. Como diz a placa logo ali atrás, tem um cheirinho super gostoso aqui onde eu estou. Está muito bom mesmo. Oi. Oi, você já parou de jogar neve nos outros ou ainda não? O que faz para uma criança de seis anos parar de jogar neve nos outros? Não sei. Ainda não descobri porque ela não para. Vamos para a cachoeira. Vamos lá. Eeeeeeee! Este é o Salto La China, 70 metros de altura. Uma mistura muito bacana de cachoeira com sol, com vegetação. É que atrás de mim eu estou no mirante, atrás de mim tem neve, lugar lindo, super diferente, muito bacana. Gente, pertinho da cachoeira, olha o tanto de neve que tem trilha. Está super mole a neve, ninguém fez o ainda. E a cachoeira é ali, olha. Ali na frente, olha. E começou a guerra de neve de novo. Tchau, tchau. Gente, gente, eu acabei de descobrir que dá para comer a neve. É bom. Quando você vier aqui visitar o Salto Lachina, você também pode trazer algumas comidinhas para você comer. Tem mesa de piquenique. Está meio congelado hoje, mas dá. Se vier no verão, se tiver um pouquinho de paciência, tem essa mesa, tem mais ali. Agora a gente veio aqui no Salto de Leão. A gente está na trilha. É uma cachoeira de 90 metros. Você tem que acompanhar. Assim que a gente chegar lá, a gente te mostra. Gente, o barulho está aumentando e a cachoeira deve estar aqui perto. Vamos lá. Está vendo aí, Vi? Uhum. Já deu para ver? Está. Atrás da árvore. Eu não estou vendo. Vamos liar. Vamos lá, vamos lá. Ainda estamos no meio da trilha. Vamos lá ver se tem algum mirante. Que linda. O pessoal lá de casa que está acompanhando o vídeo fez o final da trilha com a gente. Olha isso aqui. Olha o arco-íris ali, Gigi. Aqui, olha. É enorme. Olha. 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 Nossa, embaixo da água ali, olha isso aqui. Olha aí, galera. Molhou a lente aqui debaixo da cachoeira. Dá para ver a camina. E a cachoeira lá em cima. Eu tenho que desligar que molhou tudo. Gente, olha o resultado. Quando a gente foi lá, a gente vai ter que voltar para o hotel e trocar a roupa. Conta a direita. Onde foi que você foi? Por que molhou? Conta aqui para a gente. É que a gente foi. Numa ponte. E daí a ponte molhou a gente inteira porque era muito perto da cachoeira. Ah, então foi a cachoeira que molhou. Para mim está nevando aqui no Chile, né? Não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.